Obrigado. OK, the syllabus of our first unit fundamentals of computers and structure of C program. What is there in the syllabus? As per syllabus, we need to start with block diagram and its description and thereafter the algorithm. See, before starting with block diagram, at least you should be aware about what are the components are in computers, so what are the components are there in the computers. So are you comfortable with English or Marathi or mix? Mix, sir. OK, is there anyone from outside of Maharashtra? Next lecture, just we have discussed about what is computer and what are its components. OK, now in the lecture, we have just introduced about this part component of the computers. What are the different devices need to connect with each other to form a single system. So there we have seen this box we called it as a CPU. Again this part we called it as headset. This is we label it as monitor. Here, this is CD, this is CD, we have mouse, we have scanner, now printer, then speaker and then keyboard. OK, so this label we have label we have label, so this label we have given and I got the answer from your side. OK, so what are the necessary, the monitor, keyboard, mouse, CPU. OK, these are all the necessary things, headset, CD, DVD, then speaker, scanner and printer, printer. These are all the necessary devices that are not necessary to start the computer or to work easily on the computer. I have a headset, headset, then CD, scanner, printer, speaker. So we called it as peripheral devices. The important thing is CPU, for processing, monitor, when you process something, and when you have any computer instructions, what is the display unit, what is the monitor. So for that, we have two input devices, one is keyboard and other is mouse. And keyboard input is what is the type of input given by keyboard. You can give alphabets. OK, suppose I have opened this Microsoft Office, your screen is visible to you. Yes, sir. Microsoft Office, it is specially made for the maintaining documents. It is used for only maintaining the document. So there is a difference between PowerPoint and Microsoft Word. Microsoft Word is a theory. I will go to this point. OK, I will type only input. Now, what is input? I am going to present it. Input devices put late. There is a functionality. OK, so that I am going to present. So it's a now Microsoft PowerPoint. OK, for the presentation. Just a minute. OK, so again it will go for the numbers. OK, so again it will go for the numbers. OK, so again there are different operations for left-click and right-click for the mouse. The mouse left-click button will go for the properties. OK, here is the document properties. In the document, there is a copy and paste or paste. OK, so here it is a font change. There is a font size. So font is changed. There is a font size. OK. Em seguindo o Input. A monitor que você está fazendo um sistema de interredo. Quem está fazendo essa processação? Temos que fazer alguma changes? Quem está fazendo essa processação? O que é a processação? CPU. Nós lemos, temos que fazer. Como eu estou fazendo, o que é a input? Então, quem está a handle? Control Processing Unit. no 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 it is very difficult for me to do the changes were the changes o que você está fazendo? Então, por essa razão, nós precisamos de um screen ou monitor. Então, você conecta a cpu e você conecta e você tem um pequeno screen como a movie theater e você conecta e você conecta e você conecta e você conecta a cpu você conecta pelo serenicio o que você conecta em vocês? querida? Sim, sim. É isso aí, pois eu vou fazer a operação cut and copy. Claro. Quando eu selecionei, eu também posso fazer a cut. Ok, daí eu posso fazer a copy, então eu posso fazer a paste. Ok, então eu tenho que fazer a instructions. Comandos, então você vai fazer a process. . Very simple. Ok. So we know there is a one property of primary memory. So what is that property? Primary memory is. Volatile in nature. Volatile is what is. Yes. Permanently. Permanently store not. Volatile means that there are changes. And in short temporary. Ok. So. So. It will ask me. So. 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 what I will tell you. So. Ok. Instead of like. The link. I will show you. From this side. the screen. So. So. Ok. Is. the screen worthy? Yes. Hello. Is this this again? não é? não é? alguém disse que não ok ok então os componentes são os cd dvd 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 aceração este tipo cd dvd não é? porque os cd e dvd não tem que for cd dvd nev? o cd não vai funcionar efetivamente. O cd deve ser usado delicadamente. Porque se o cd se derrubar, vai ser difícil de ler o cd. Se o cd deve ser usado, vai ser usado, vai ser usado. Se o cd deve ser usado, vai ser usado. Mas isso não é o caso com a pendrive. E agora, a pendrive é muito caro. Então, você pode ser usado. 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 Você pode ser usado. Então, você pode ser usado. Você pode ser usado até o número de tempo. Então, você pode ser usado. Mas isso não é meu . Não é o caso. Mas isso não é o padrão. Vou mostrar-o o rango. Separately. Ok. 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 So again it has the memory capacity of 1 GB, 2 GB. Ok. 4 GB as per the configuration of your system. I just showed you threads. So it will be fit here into the knobs provided. You can insert one more RAM. So there are two slots for RAMs provided into the computer system. You can add two slots for RAMs. And it's just like you can add two 3GB RAMs. And you can add two 2GB RAMs. And you can add two 2 GB RAMs. And you can add two 2GB RAMs. O que é isso? Você vê isso? Sim. Isso é o que é a sound. A sound driver, quando você tem a card, a sound card, quando você tem a sound driver, a network install, um... um... Windows 10 A sound driver O que é isso? A realtec, a company, a sound driver, a sound driver, a sound driver, a component, a sound card, a sound card, se download, e install, a card, a card, você procurar a screen, a screen, um... 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 um Controle Processing Unit Controle Unit Controle Unit Controle Unit Controle Unit This is nothing but This part Controle Call 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 aspects Schedule Aqui tem o RAM, ok, so grafix card slot, then we have RAM slot, ithe, atahe, he chitumala eek, duun, teen, char, so ithe temi kai karu shakta hai, char, rem ad kuru shakta hai, apan kutte to, ithe, haa, ithe heeji tumala aduvi dishti ga, ithe, rem chipatthi lau lili, so this is nothing but, this li tumala diagram? Yes sir, yes sir, haa, ithe kutab fit ke lili asli, rem chipatthi, sorry, rem dakho, tumi ya di tomala, hmmm, heeey di tabagatok, heeh je now za hughal seh ah, gold kolor madhi, yeh kuthe fit ke liha zaath di hmaya itle hiya soacket madhi, ah,an den it works with this this pin is connected to the to your monitor this is what your network switch through network cable you can connect with the system and you can connect with the system these are what your usb connectors then we have here as a sound pin you can connect with the mic and speaker so to cool those we have fan facility into the cpu okay internet okay okay now where we are like okay 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 these are what different windows editions so out of this we have used here windows 10 pro okay 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 yes sir now it is outdated because uh but uh it was a time like uh the most stable okay 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 o 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 but at least have you understood this right yes sir okay so we will continue manjata yes sir